Estamos de volta e olha, movimentos sociais e centrais sindicais realizam um ato público na Universidade Federal de Sergipe. Eu volto a chamar a nossa repórter Aline Aragão, ao vivo aqui na tela do BG Manhã. Aline Aragão, conta pra gente que ato é esse. Olá, Tamiris, a gente tá aqui, como você disse, em frente à Universidade Federal de Sergipe, onde acontece um ato de trabalhadores, de servidores e também estudantes. Lembrando, Tamiris, esse é um ato que acontece hoje de forma nacional. É uma mobilização nacional. Eles têm também uma pauta aqui local. Pra falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Wagner, que é coordenador do Sintufes, coordenador geral do Sintufes, Wagner Oliveira. Vieira. Vieira, perdão. Wagner, qual o objetivo desse ato que acontece hoje de forma nacional? Não é só aqui em Sergipe, a gente tem uma pauta local, mas vamos falar primeiro sobre essa pauta nacional. Bom dia. Bom dia. A ideia do ato hoje nacional é contra a PEC emergencial, contra a reforma administrativa, que nós sabemos que esse governo, a intenção é acabar com o serviço público. Nós estamos vendo hoje, com a pandemia, a necessidade do SUS, né? E uma canetada agora, praticamente, se acabou com 100 anos de construção da saúde mental no país. Então, é esse tipo de governo que tá acabando com o serviço público. E isso é o que nós vamos perceber se acontecer a reforma administrativa e a PEC emergencial. Que a justificativa do governo é que não tem dinheiro e quer cortar 25% do salário dos servidores. Nós, servidores, principalmente do executivo, temos um salário baixo. O problema dos altos salários tá dentro do legislativo e do judiciário, do qual não vão fazer parte da reforma administrativa. Então, como é que você vai resolver um problema de reforma administrativa atacando apenas aqueles que mais estão na linha de frente com o serviço público? Wagner, vem só um pouquinho pra cá. Vou pedir que o Sérgio mostre lá atrás. A gente tem aqui representantes do Sintufes, da Adufes, também da CUT. Quem mais participa aqui deste ato? Então, o ato é feito por toda a sociedade civil. Tem pessoas do Sindipetro, Sindipreve, o DCE tá presente, a Associação Atlético-Universitária, a Associação de Pós-Graduandos, a Adufes e o Sintufes dentro da universidade. E rapidinho, pra gente encerrar, vamos voltar pra lá, pra desobstruir aqui. Havia aqui a passagem de veículos também. Eles têm uma pauta local, Tamires, que trata sobre a intervenção da universidade. Explica pra gente essa situação. O ministro da Educação nomeou uma protêmpore, que pra nós é uma interventora, com a justificativa de que ela viria a resolver o problema da eleição. O Ministério Público já arquivou a questão do inquérito, que estava aberto. Então, já não existe mais justificativa. Nós tivemos uma reunião, todas as entidades tiveram reunião com a protêmpore, com a interventora, dizendo se vocês vieram com a justificativa do Ministério Público do inquérito, e o inquérito já foi arquivado, qual a justificativa agora? E outra coisa, quando a gente pergunta se você vai fazer uma eleição, quando é que vai ser feita? Ela disse que não sabe que depende do MEC. Então, ela não veio aqui pra resolver problema nenhum. Ela veio fazer uma intervenção do MEC, diretamente, principalmente porque ela faz parte da mesma igreja do ministro, que pra gente não é o ministro da Educação, que até hoje não fez nada pela educação no nosso país. Wagner, obrigada pelas informações e participação. Tamiris, a gente segue aqui acompanhando esse ato e a matéria completa você confere em nossos telejornais. Tamiris. Perfeito, então. Aline Aragão ao vivo com imagens do Sérgio Ferreira. Muito obrigada.